Aperto o 4 e outro 4, vou firmar 44, é 4 pra lá, é 4 pra cá Aperto o 44 pro isso continuar, o isso não tá com tudo, ninguém vai ficar parado Homem é trabalhador, todo mundo tá ligado, é 4 pra lá, é 4 pra cá Aperto o 44 pro isso continuar Aperto o 44 pro isso continuar Somos grandes como a floresta Somos fortes, somos unidos E olhar pra frente é o que interessa É como navegar pelas águas dos nossos rios Quem já enfrentou a maior correnteza, com o pulso de mim, amor e trabalho Sabe agora com toda certeza, o rumo certo pra gente ir pro estado É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais É por isso que eu quero quem já faz Agora daqui pra melhor, deixa o trabalho falar O trabalho já sabe de cor, quem merece vai continuar É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais É por isso que eu quero quem é capaz É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais Porque os outros andam mais É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson No próximo domingo, você vai decidir o futuro do Amazonas De um lado, 40 anos da velha política E as promessas de quem já foi governador por mais de uma vez E não deu conta do recado Do outro, auxílio estadual, prato cheio, sets, concursos públicos, passe livre estudantil, asfalto a Manaus, UTIs no interior e outras tantas realizações que vamos continuar em ampliar Agora, a escolha é sua Bom voto, vamos à vitória É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais É por isso que eu quero quem é capaz Agora daqui pra melhor O trabalho pra lá Quero em vão Que vai continuar É por isso que eu quero o Wilson 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 Quero quem é capaz Quatro, quatro, quarenta e quatro Quatro, 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 quarenta e quatro 4, 4, Vosco em 4